Foi lançada na manhã desta terça-feira a Frente Parlamentar em Apoio aos Bombeiros Voluntários. A instalação dessa frente pretende fortalecer as corporações de bombeiros voluntários de Santa Catarina para que elas tenham melhores condições de trabalho e também de estrutura. Atualmente, são 31 unidades que atendem mais de 1 milhão e 600 mil pessoas em 50 municípios catarinenses. A Frente também nasce com o objetivo de ser um instrumento de mobilização contra um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados no final de 2022, que torna ilegal o funcionamento dessas corporações em todo o país. A matéria ainda tramita no Senado Federal. A coordenação dos trabalhos será dividida entre os deputados estaduais Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, e Matheus Cadorim, do Novo. Bombeiros Voluntários hoje fazem parte do nosso dia a dia. Algumas cidades são as corporações mais bem avaliadas por toda a sociedade. Nós temos que solidificar cada vez mais a atuação sem gerar conflito. Os bombeiros militares fazem a sua parte e o fazem bem. E os bombeiros voluntários querem esse lugar definido com regras claras. E nós precisamos definir determinados pontos que são cruciais para a continuidade dessas corporações. Então, essa criação da Frente Parlamentar é um divisor de águas. Eu tive oito anos à frente como gestor dos bombeiros voluntários de Joinville e essa experiência com os bombeiros, inclusive, foi uma das minhas alavancas para que eu pudesse me candidatar. E através dessa frente a ideia é que a gente possa fortalecer e manter as estruturas atuais e fortalecê-las para que a gente possa expandir o modelo para o restante do Estado. O lançamento da Frente Parlamentar foi prestigiado por representantes que vieram de todo o Estado. O nosso modelo é extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que estão acometidas por alguma situação de emergência. Então, esse trabalho de hoje, a Frente Parlamentar, vai ser extremamente necessário para a gente para nos dar respaldo. Para não só continuarmos, mas para fazermos com muito mais propriedade, com muito mais qualidade, o serviço de atendimento de emergência. A Frente Parlamentar em apoio aos bombeiros voluntários ainda é composta por outros 20 deputados estaduais que fazem parte das bancadas do PL, PT, PSOL, MDB, Novo, PSD, PP, União, Podemos e PSDB.